Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Daniela Lopes. Obrigada pela presença, Daniela. Obrigada também pela oportunidade, Liliana. Vamos conversar sobre a relação da pesquisa agropecuária com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não saia daí. Estamos de volta em 30 segundos. Em 2015, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Eles fazem parte de uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que deverão guiar a humanidade até 2030. Vamos saber agora como a pesquisa agropecuária pode contribuir para o alcance desses objetivos. Daniela, então trata-se de um plano internacional que está dividido em mais ou menos 169 metas. Quais são os principais objetivos? Então, a chamada Agenda 2030, que é o ano lançou em setembro de 2015, o documento chamava Transformando o Nosso Mundo. Então, são 17 objetivos e divididos em 169 metas. Eles tratam o que eles estão chamando como os cinco P's. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, nas dimensões da sustentabilidade, por exemplo, na dimensão humana, social, há objetivos de erradicação de pobreza, de fome e pobreza, igualdade de gênero, saúde e bem-estar. Na dimensão ambiental, há objetivos no sentido de água limpa e saneamento, energia limpa e sustentável, cidades e comunidades sustentáveis e ações contra as mudanças do clima. Já na dimensão mais econômica e institucional, os objetivos são ligados a trabalho decente, crescimento econômico, produção e consumo responsáveis, paz, justiça e instituições fortes e também as parcerias em prol das metas. Então, os ODS hoje, eles são, seria uma continuidade dos objetivos do milênio que foram estabelecidos em 2000, no ano de 2000, até 2015? Seria isso, mais ou menos? É, já é uma continuidade de uma discussão um pouco mais longa. Na década de 60 e 70, começou-se a discutir os limites do planeta. Era uma discussão nova, muita discussão sobre as questões ambientais. E a partir daí, em 87, a ONU, num relatório que chamou Brundtland, lançou o conceito de desenvolvimento sustentável, que inclusive foi lançado aqui no Brasil, na Eco 92, que foi no Rio de Janeiro. Esse conceito diz o seguinte, o desenvolvimento sustentável é o tipo de desenvolvimento que garante a satisfação das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras a garantirem suas próprias necessidades. Então, esse é o conceito que começou a ser praticado naquela época. Com a Eco 92, essa agenda foi avançando, até o lançamento da chamada Agenda 21, na época, que era uma agenda ambiental. E os objetivos do milênio, que foram lançados no ano de 2000, tinham foco em erradicação de pobreza e da fome. E eram objetivos mais voltados de caráter social. Eles tiveram... a vigência foi entre 2000 e 2015 e eles tiveram... E houve muito avanço com esses objetivos do milênio. A erradicação de... a taxa de pobreza extrema nos países em desenvolvimento caiu de 47% em 1990 para 14% em 2015. Teve avanços na acessibilidade de pessoas à água potável, diminuição de mortalidade infantil, de mortalidade materna. Então, esses foram os avanços que foram conseguidos com os objetivos do milênio. Na Rio+, de novo, o Brasil sendo protagonista nesse cenário, né? Se começou a ver que a discussão tinha que ser um pouco mais integrada, né? E juntar a agenda mais social com uma agenda de também... a agenda ambiental. Então, essa agenda 2030 tem esse caráter de... da sustentabilidade como todas as suas dimensões. É. Então, o que muda em relação aos objetivos do milênio seria essa pegada mais sustentável, esse conceito de sustentabilidade, é isso? É. A visão bem... a visão ampla da sustentabilidade, principalmente nesses três tripés que são ambiental, social e econômico. E reconhecendo que há interdependência entre eles, que não dá para avançar em um e sem avançar nas outras dimensões também. É. Inclusive, a gente associa a sustentabilidade com essa questão ambiental, né? Então, esses dois outros pilares também é de extrema importância. Sim. O crescimento econômico tem que ser um crescimento que aconteça com justiça social e também respeitando os limites do planeta, senão ele não é sustentável a longo prazo. É essa a ideia. E como o Brasil, Daniela, né? Está se organizando para cumprir essa agenda? É... então... a agenda de 2030, ela foi assinada por 193 países, né? Mas é uma agenda que ela não é impositiva. Então, os países, eles estão assinando um compromisso com essa agenda. Mas eles... cada um vai ver essas questões em suas próprias realidades e adaptar essas metas dos ODS a metas nacionais e seguindo os indicadores dessa agenda. O Brasil já... a agenda, então, foi negociada e teve a participação desse país, foi uma construção de quase três anos até se chegar a esse formato. E cada país agora está na fase de internalização dessa agenda. O que significa isso? Criar mecanismos de governança e as instâncias que vão gerenciar essa implementação. O Brasil já, esse ano, em junho, criou a Comissão Nacional para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O Centro de Governo, a Secretaria de Governo, a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores, eles estão à frente dessa comissão, que é formada por 11 membros da esfera pública e 11 representantes da sociedade civil. E essa Comissão Nacional, então, está em início de funcionamento, ela vai funcionar também fomentando câmeras temáticas para que analisar e propor políticas públicas que vão causar impacto no sentido desses objetivos. E no caso da pesquisa agropecuária, né? Qual é o papel da Embrapa e de outras instituições de pesquisa também para o cumprimento dessas metas? A pesquisa agropecuária e a ciência como um todo tem um papel importante no avanço desses objetivos, né? A ciência, o conhecimento dessas tecnologias, elas têm o papel de aumentar a eficiência do uso de recursos naturais. Isso já é uma coisa que está meio no DNA da pesquisa agropecuária, né? Então, a agricultura sustentável vai ter um papel muito importante no cumprimento dessa agenda, né? A produção de alimentos, as dietas de qualidade, elas são centrais para se conseguir erradicação de pobreza, são centrais nas questões de saúde e bem-estar, consumo e produção sustentáveis, inclusive o papel também da agricultura como provedora de serviços ambientais e na adaptação às mudanças climáticas. Inclusive, a programação de pesquisa da Embrapa, ela está muito alinhada a esses 17 objetivos, né? O que são os ODS. Como é que agora está sendo, vocês estão analisando o trabalho da Embrapa agora daqui para frente? Vai ter um maior alinhamento com os ODS? É, sim, essa é a ideia. Iniciamos com um estudo do nosso planejamento estratégico, né? O que a gente já, as estratégias da Embrapa, como elas se alinham aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente conclui que a pesquisa agropecuária tem contribuição, tem potencial contribuição para todos os objetivos, os 17 objetivos. Então, agora a gente está no momento de refinar um pouco esse alinhamento, em buscar realmente a contribuição, soluções tecnológicas que já existem na pesquisa e que já podem ser utilizadas para esse fim. E também tem o sentido de orientar ações futuras para essa agenda. Então, assim como esse contexto da Agenda 2030 vai contaminar positivamente o planejamento do país, o planejamento estratégico do país, né? A partir do ano que vem a gente já começa a discutir o novo plano plurianual, que tem que ser implementado a partir de 2019. Isso também vai influenciar o planejamento das instituições. E hoje quais são os principais objetivos estratégicos da Embrapa que estão, né, em sintonia com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Sim, a gente tem 12 objetivos estratégicos no nosso plano de diretor e ele todos trazem contribuições para essa agenda. Pelo que a gente já estudou nesse alinhamento, há um objetivo de apoiar o aprimoramento e a formulação de políticas públicas. Então, esse é um que tem uma transversalidade muito grande, né? Políticas públicas do setor agropecuário e de ciência como um todo. Também, há um objetivo de aumentar a eficiência e sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuários, e melhor, aumentar o uso sustentável de recursos naturais, de água, solo e biodiversidade, e também o objetivo que a gente tem de dar ações contra a mudança do clima, que é totalmente convergente com essa agenda. E o foco principal, Daniela, estaria nessa questão da produção de alimentos? Fala-se tanto nessa questão de daqui a alguns anos ter alimento suficiente para a população mundial. O foco seria mais nessa questão? Esse é um foco grande, é um desafio da humanidade alimentar uma população crescente. Até 2050, pelo menos, a previsão é que a população mundial vai continuar aumentando. E a produção e a distribuição justa desse alimento é um desafio, que a ciência pode ter muita contribuição para esse desafio. E o Brasil tem uma expectativa que o Brasil seja um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade grande em tocar efetivamente que os conhecimentos gerados pela pesquisa agropecuária cheguem ao campo, à indústria, ao supermercado e realmente melhorem a qualidade de vida da população. Tá certo, Daniela. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Daniela Lopes, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Daniela, então falando ainda desse desafio da produção de alimentos, além de produzir em uma quantidade que atenda toda essa crescente população, existe também uma preocupação em melhorar a qualidade desses alimentos. Como a pesquisa está trabalhando para integrar a alimentação, nutrição e saúde? Essa é uma linha forte de atuação da Embrapa. São vários anos de esforço nesse sentido. Uma das linhas, por exemplo, de entender o alimento como promotor de saúde é a geração de alimentos biofortificados. A biofortificação é tentar que alimentos que a população já ingere, por exemplo, mandioca, milho, trigo, eles tenham, por melhoramento genético no caso tradicional, que eles tenham mais altos teores de ferro, zinco e vitamina A, por exemplo, que são causadores de desnutrição em crianças. Então, a inserção desses produtos em merenda escolar, por exemplo, é uma forma de você promover a saúde dessas crianças. Também, alimentos, se busca alimentos com compostos bioativos, que são chamados alimentos nutracêuticos ou alimentos funcionais. Então, eles têm compostos que vão ajudar a promoção da saúde. Outra linha é alimentos para necessidades específicas, por exemplo, a diabetes, hipertensão, intolerância à glúten. Então, isso também a gente tem pesquisa nessa direção. E não só, você falou do melhoramento tradicional, né? É utilizado para se conseguir esse tipo de recurso, mas também a biotecnologia tem sido bastante utilizada nessa área para se atingir esses objetivos, né? Sim, a biotecnologia é um conjunto de ferramentas, é um ferramental importante para ter avanços mais rápidos nesse sentido, explorar os nossos recursos genéticos de forma que a gente possa ter esses produtos à disposição da população e que também fomentem a indústria nacional. Em relação, então, às mudanças climáticas, né? Que você também mencionou. A Embrapa já tem um trabalho muito forte nessa área, né? Esse trabalho agora vai ser intensificado também por conta desses objetivos de desenvolvimento sustentável? Sim. Essa agenda 2030, na parte de mudanças climáticas, ela está muito alinhada ao que já está ocorrendo no mundo sobre mudanças climáticas. E a Embrapa, Embrapa e parceiros, já atuam muito fortemente nessa agenda. As nossas equipes internas participam de fóruns internacionais, geram, inclusive, metodologias e indicadores da nossa região do globo que são diferentes dos indicadores mundiais e que podem influenciar, inclusive, as discussões em ver como a agricultura contribui, inclusive, para mitigar as mudanças climáticas. Então, a gente tem uma... Já essa pesquisa é muito bem estruturada na Embrapa já há mais de década. São muitas as pesquisas dessa área, né? São, é. E algo que se destaca nessa agenda também, Daniela, seria essa questão, né? De garantir o desenvolvimento de uma área sem prejudicar outra. Por exemplo, vamos aumentar a produção de alimentos, né? Produzir alimentos com qualidade sem destruir o meio ambiente. As pesquisas também já estão sendo feitas nesse sentido ou, a partir de agora, isso também vai ser o foco da pesquisa? A pesquisa agropecuária já tem... Ela já pede uma visão sistêmica integrada, mas esse é um aspecto bem importante da Agenda 2030. Ela tem essa visão sistêmica dessas questões, no sentido de que os objetivos, eles foram elaborados para serem interdependentes, integrados e indivisíveis. São essas palavras que eles usam no documento. Assumindo que essas questões, elas, na realidade, elas estão todas juntas, né? A gente está separando em objetivos, mas se você for pensar numa... Uma trabalhadora rural, numa zona pobre, ela tem... A questão de água é importante para ela, a questão de igualdade de gênero, a questão de educação, tudo isso... A questão de alimentação, tudo isso faz parte da vida dela e de forma que é indivisível, né? Então, o reconhecimento dessa interdependência dos objetivos é um diferencial dessa agenda. É no sentido de... Não adianta a gente tentar resolver um problema, por exemplo, da água e de saneamento sem considerar as outras coisas, né? E muitas vezes, alguns desses objetivos, eles podem ser o que a gente chama de cinéticos, né? Eles se ajudam. Se eu aumentar a produção de alimentos de qualidade, eu vou ajudar a melhora no bem-estar via saúde, eu vou ajudar a redução de pobreza, mas outros, eles concorrem. Por exemplo, se eu pensar em produção de alimentos e produção de energia limpa, aqui uma das formas de produção de energia limpa é energia a partir de biomassa, eu posso ter uma concorrência entre esses dois objetivos e, inclusive, ambos os objetivos concorrendo por água, né? Então, há também esse reconhecimento dessas interfaces e a questão é chegar no equilíbrio para que haja realmente desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, dessa forma, a Embrapa já vem contribuindo para essa questão da erradicação da pobreza, que é um dos principais objetivos de desenvolvimento sustentável? Sim, a pobreza é um, até nos documentos desse objetivo, que é o ODS-1, eles veem a pobreza como uma questão multidimensional, né? Você pode pensar mais diretamente na geração de renda, então, se as tecnologias, é obviamente que num contexto que seja, que outros fatores influenciam também, mas uma tecnologia pode aumentar a geração de renda de um produtor, um pequeno produtor, uma agricultura familiar numa zona de pobreza. Mas eu posso pensar também que outras ações que têm ação mais indireta também vão auxiliar na redução de pobreza, como essa questão de aumentar a saúde, ter tecnologias para o saneamento rural, e outra questão é se eu pensar na pobreza, isso eu estou falando da pobreza no campo, se eu pensar na pobreza na cidade, historicamente a gente vê a produção de alimentos no Brasil vem sendo no sentido de reduzir o custo das, por exemplo, o custo dos componentes alimentares da cesta básica, ele diminuiu muito nos últimos anos. Então, você reduzir o preço da cesta básica é você aumentar o poder de compra das pessoas. Então, eu também estou influenciando na redução de pobreza nas cidades. Tietela, e essas ações que estão sendo feitas em âmbito dentro de cada país, cada país está se organizando, está se planejando, existe uma troca? O Brasil pode usar ações que estão sendo feitas em outros países, assim como também outros países podem usar como modelo ações que estão sendo implementadas aqui no Brasil? Eu acho que essa é uma ideia muito forte dessa agenda. Inclusive, a ONU já estabeleceu algumas plataformas virtuais em que os países podem colocar suas iniciativas, é um mundo de estudos que está surgindo em volta dessa agenda. E para você ter um exemplo, eu acho que sim, é possível a gente pensar em exportação de ideias. Eu gosto muito do exemplo que também tem a ver com a radicação de pobreza que a gente estava falando, da fossa séptica biodigestora, que foi uma tecnologia da Embrapa, até premiada pelo Banco do Brasil em 2003, que é uma tecnologia para saneamento rural. Hoje, no Brasil, inclusive ela foi inserida numa política nacional de habitação rural, recentemente esse ano, do Ministério das Cidades. Então, ampliou o uso dela aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, dos 30 milhões, mais ou menos, de pessoas, segundo o IBGE, vivendo em zona rural, só 22% tem acesso a saneamento básico. E o impacto que foi já estimado do uso dessa fossa séptica, seria só em um indicador, os indicadores de saúde, seria da ordem de evitar 5 milhões de casos de diarreia e mortes por causa de diarreia, 2.500 mortes por ano. Se você pensar bem, tem um bilhão de pessoas no mundo que não tem acesso a saneamento básico, sendo que 90% dessas estão em áreas rurais. Então, você vê o potencial de exportação dessa tecnologia, seria muito bom. E que não é uma tecnologia nem tão complexa, não é fácil de ser adotada. E ela é uma tecnologia que, além de reciclar os dejetos humanos, ela ainda, então, evitando contaminação de águas subterrâneas ou superficiais, ela ainda gera um adubo orgânico para os produtores utilizarem. É uma coisa bem legal. E no início do programa, Daniela, você mencionou os PES, né? Que estão inseridos nessa agenda. E um deles seria a questão da parceria. Como é que está a iniciativa privada nesse trabalho todo? Como ela está inserida? E no caso da Embrapa, como é que estão as parcerias público-privada, Embrapa, com o setor privado, para dar força a todas as ações que estão sendo feitas? É, o setor privado é essencial para o sucesso dessa agenda, né? Ele é gerador de emprego, empreendedor, então tem que estar, essa agenda é para todos. A ONU tem até uma iniciativa que chama United Nations Global Compact, que reúne 12 mil empresas e organizações não governamentais do mundo que se comprometem, já estão nessa plataforma, interagindo em relação aos ODS. Então, a gente, as parcerias público-privadas são essenciais, né? No nosso caso, a Embrapa tem vários parceiros, um exemplo que eu gosto de citar é a rede Fomento e LPF, né? Que é uma rede, que é uma parceria da Embrapa, com seis parceiros privados, para aumentar a adoção de tecnologias relativas à integração lavoura, pecuária e floresta. Então, a integração, esse sistema integrado de produção agrícola e pecuária, e também com componente florestal, ele é um dos pilares do plano de agricultura de baixo carbono. Então, é uma tecnologia relacionada a mudanças climáticas. E essa parceria é uma parceria bem inovadora no sentido de promover que esses conhecimentos gerados dentro de uma instituição de pesquisa chegue e cause impacto no meio real. Daniela, então, para finalizarmos, né? Onde que as pessoas podem encontrar, então, mais informações, né? Detalhes sobre o trabalho da Embrapa em relação aos ODS? Isso, a gente está, então, está num trabalho dinâmico, né? Hoje, recentemente, foi colocado no ar um hot site da Embrapa que contém essas primeiras informações que a gente está falando de alinhamento, de estratégia com as metas. Ao longo do tempo, a gente pretende ir colocando as contribuições, as soluções tecnológicas que a Embrapa já gerou. Inclusive, a gente está formando uma rede colaborativa dentro da Embrapa, a princípio, né? Já temos 200 pesquisadores que estão dedicados a coletar essas soluções tecnológicas para a gente colocar nessas plataformas. Está certo, Daniela. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. E vamos torcer, né? Para que realmente o Brasil consiga cumprir essas metas de desenvolvimento sustentável. Sim, é tarefa de todos. Obrigado, Juliana. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto